Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Amanhã é dia de finados e os cemitérios de todo o país vão ser alvo de fiscalização contra o trabalho infantil. Mais detalhes com a repórter Daniele Popov. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. Essa fiscalização, Alessandra, para evitar o trabalho de crianças e adolescentes em cemitérios que podem realizar tarefas como limpeza de lápides e túmulos e também a venda de flores e velas. Bom, para detalhar essa ação do Ministério do Trabalho no dia de finados, eu converso agora aqui no Palácio do Planalto com Antônio Mendonça Júnior, lá do Ministério, que vai trazer mais informações para a gente. Antônio, boa noite. Boa noite, Daniele. Boa noite a todos. Bom, Antônio, então essa ação amanhã vai ser realizada em quantos cemitérios do país? Qual a perspectiva de vocês nessa fiscalização? Daniele, uma coisa que a gente já pode assegurar é que todas as grandes cidades do país receberão fiscalizações em seus cemitérios amanhã. Precisar um número exatamente ainda é uma tarefa muito difícil, porque a gente depende do transcorrer da fiscalização. Se você chega num primeiro cemitério e identifica uma situação muito complexa, talvez você vai passar toda a sua manhã fiscalizando esse cemitério. Mas uma coisa que já é certa é que todos os grandes municípios do país amanhã receberão fiscalizações voltadas para a prevenção e erradicação do trabalho infantil nos cemitérios. E como é que surgiu essa demanda? É muito comum encontrar esse tipo de trabalho infantil no país? É muito comum, Daniele. Para você ter uma ideia, a gente não vai para uma ação fiscal do nada. A inspeção do trabalho, os auditores fiscais do trabalho, eles sempre fazem ações preparatórias para identificar se é de fato o caso de realizar uma inspeção. Ontem nós realizamos uma no cemitério do Maranhão. A responsável foi a coordenadora de combate ao trabalho infantil lá, Valéria. E Valéria nos informou que ontem, que era um dia preliminar, havia 20 crianças e adolescentes trabalhando no cemitério. E a gente precisa enfatizar, não era o dia de finados. Faltava dois dias para finados e num único cemitério a gente identificou 20 crianças trabalhando. Existe assim uma probabilidade de quantos vocês esperam encontrar nessa fiscalização amanhã? É muito difícil precisar isso. Como eu disse, isso variaria também de acordo com o número de cemitérios a ser fiscalizados. Mas a gente não tem dúvida de que, dada a realidade, dada a quantidade de denúncias e dada a prática das fiscalizações em dias de finados, a gente não tem dúvidas de que a gente vai encontrar um considerável número de crianças e adolescentes nessa atividade amanhã. Antônio, vamos falar então sobre os riscos que essas crianças e adolescentes correm trabalhando em cemitérios. Que riscos elas correm? Há muitos riscos. A gente pode considerar, por exemplo, os riscos mais graves, que são os riscos relacionados a contato com fungos e bactérias. Mas há outros riscos. Há riscos relacionados a movimentos repetitivos, há movimentos que necessitam de uma força excessiva em decorrência da limpeza dos túmulos, que muitas vezes a gente identifica crianças realizando. Há também riscos relacionados à exposição, à chuva, ao sol. E a gente precisa sempre lembrar que a nossa Constituição proíbe toda espécie de trabalho insalubre e perigoso para pessoas menores de 18 anos. Então, a gente não pode considerar o risco para o adulto. A gente tem que lembrar que é uma criança e um adolescente em formação. E que esses riscos, que em algum momento você pode considerar que não é um risco efetivo para um adulto, é sim um risco efetivo para uma criança. Bom, e quem for pego, então, explorando a atividade infantil, qual a penalidade? A penalidade, para quem for pego, em regra, como nas demais penalidades trabalhistas inspecionadas pelos auditores fiscais do trabalho, é o auto de infração, o documento que origina posteriormente uma multa. Mas, além disso, a Auditoria Fiscal do Trabalho também faz uma série de outros encaminhamentos. Isso com o auxílio do Conselho Tutelar, com a equipe de abordagem da Prefeitura, todos visando não só a multa, mas também visando preservar os direitos da criança e do adolescente. Antônio, para a gente finalizar, o trabalho infantil em cemitérios é considerado uma das formas mais degradantes pela Organização Internacional do Trabalho. E aqui no Brasil, como é que é visto isso, como é que é previsto isso na nossa legislação? De fato, a OIT instituiu, por meio da Convenção 182, as piores formas de trabalho infantil. E essas piores formas de trabalho infantil foram regulamentadas no Brasil por meio do Decreto 6481, um decreto presidencial que informa quais são as atividades que são piores formas de trabalho infantil. Entre essas atividades está a atividade em cemitérios. Então, é uma atividade que, sem dúvida nenhuma, por disposição expressa do decreto, se enquadra nas piores formas de trabalho infantil. Antônio, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui na TVNBR. Bom, Alessandra, eu volto então com você no estúdio. Obrigada, Daniele, pelas informações e um bom trabalho a toda a equipe amanhã. E ainda sobre o feriado, a gente vai falar agora sobre a segurança nas estradas federais. Começa agora a Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a nossa repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, boa noite. Olá, Alessandra, boa noite. Uma boa noite a todos. Olha, isso mesmo. A Operação Finados 2018 começou hoje e a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nas rodovias federais em todo o país neste final de semana prolongado. Nós estamos aqui na sede nacional da PRF e, ao meu lado, o porta-voz da PRF, Diego Brandão, tem mais informações para a gente. Olá, Diego, boa noite. Boa noite. Como que vai funcionar aí a operação, né? Como que a PRF vai reforçar a fiscalização nestes dias de maior movimento nas estradas? Bom, a gente faz um trabalho desde os feriados passados onde a gente mapeia, onde são aqueles pontos mais sensíveis, maior probabilidade de acidentes, maior número de flagrantes, de infrações e ali a gente coloca o nosso policiamento. Então a gente faz um remanejamento do policiamento para que naqueles locais mais sensíveis tenham o maior número de policiais na fiscalização. E além da fiscalização, geralmente a PRF também investe em ações educativas. Dessa vez também vai ter essas ações e que tipo de ações, né? Sim, as ações educativas elas continuam durante o ano todo, elas são reforçadas durante esses períodos de feriado. Então nós temos cinema rodoviário, onde a gente pede para o motorista parar um pouquinho e a gente conversa um pouquinho sobre os perigos do trânsito, né? É uma das ações que a gente faz nas nossas unidades operacionais. Mas temos palestras, nós temos campanhas publicitárias. Então a educação para o trânsito é um dos tripés, dos pilares da contenção da violência no trânsito. E Diego, quais são as principais infrações ainda que a polícia, né? Que a PRF percebe aí nas estradas? Infelizmente é um número pequeno que se repete invariavelmente a cada feriado. Excesso de velocidade que é flagrado aos milhares a cada feriado. Nós temos a embriaguez ao volante, que também gera um risco enorme. Somente nesse feriado agora, do ano passado, nós flagramos mais de 700 pessoas dirigindo embriagados. Então nós temos também as ultrapassagens indevidas, falta de itens de segurança, como cinto de segurança, cadeirinha, má conservação do veículo. Então é um pequeno grupo de infrações, mas que se repete a cada feriado. E quem vai pegar a estrada aí nesse feriado? Quais são as dicas, quais as recomendações que a PRF dá para os motoristas? Na verdade a recomendação é que o feriado tivesse começado antes, com o planejamento, conhecimento da rota que você vai utilizar, a manutenção preventiva do seu veículo, cuidar do seu veículo para que ele consiga fazer essa viagem. Então comece antes, conheça o seu caminho, conheça o seu veículo e depois faça uma viagem tranquila. Obedecendo as regras de trânsito e prestando atenção no trânsito, no ato de dirigir, que é um ato que necessita de um foco, de uma atenção muito grande. Diego, a gente está vendo aqui em Brasília e também em outras cidades do Brasil que a chuva está forte, aí também tem chuva nas estradas, aí a atenção é redobrada? Com certeza, com certeza. Chuva, ele prejudica a visibilidade, ele prejudica, ele aumenta o espaço de frenagem, então é mais difícil frear, mais difícil ver a estrada. Então é muito importante que a atenção seja redobrada nesses casos, ainda mais num período como nós temos nesse feriado, onde temos previsão de chuva praticamente para o Brasil todo. Obrigada, Diego. E lembrando que além de reforçar a fiscalização, a PRF lançou esta semana uma campanha nacional de conscientização no trânsito. Esta campanha tem quatro vídeos e diversos materiais para ser veiculados nas TVs, rádios, internet, nas redes sociais, além de aeroportos de todo o país. Volto com você no estúdio, Alessandra. Obrigada, Gabriela e Diego, pelas informações. E mais uma rodovia vai ser administrada pela iniciativa privada. O leilão é realizado na Bovespa, faz parte do programa de parceria de investimento, o PPI. 473 quilômetros que passam por 32 municípios da região sul foram arrematados. A empresa vencedora ofereceu uma tarifa de pedágio 40% menor do que o previsto pelo governo. A batida de martelo na B3, em São Paulo, confirmou a empresa vencedora do leilão da rodovia de integração do Sul, que fica em Terras Gaúchas. Este foi o primeiro leilão do setor realizado pelo programa de parcerias e investimentos, o PPI, do governo federal. Numa disputa acirrada, a Companhia de Participações em Concessões do Grupo CCR venceu o certame ao propor uma tarifa de pedágio no valor de R$ 4,30, 40% a menos do que o limite máximo estipulado pelo governo, que era de R$ 7,24. É com muita satisfação que o governo federal hoje vem aqui para poder finalizar esse processo do leilão e se sente muito feliz de ter dado o resultado que deu de 40%. É um projeto que foi muito bem concebido depois de várias discussões no governo, várias audiências públicas. O projeto ficou, ao nosso ver, muito interessante. O deságio vai beneficiar a população, vai fazer com que se pratique preços melhores e, com isso, nós estamos diminuindo o custo Brasil. A empresa vencedora fica responsável pela recuperação e manutenção da rodovia pelos próximos 30 anos. Além disso, vai ter que duplicar um trecho de 225 quilômetros, que hoje é de pista simples. A rodovia de integração do Sul corta 32 municípios gaúchos e tem um tráfego de 24 mil veículos por dia. É uma experiência exitosa e que tem estimulado o crescimento, o investimento e, consequentemente, a geração de emprego e renda, que é o principal desafio que nós temos de agora e daqui para frente. E o governo já prepara novos leilões de rodovias. Uma série de coisas estão sendo encaminhadas e devem ficar aí para a próxima equipe. Como, por exemplo, os editais que serão publicados. Então, nós temos quatro terminais portuários, em Cabedelo, em Vitória, 12 aeroportos, uns três blocos, o bloco Nordeste, o bloco Centro-Oeste e o bloco composto pelos aeroportos de Vitória e Macaé. E a emblemática licitação da Ferrovia Norte-Sul, um trabalho também fantástico lá da Superintendência de Ferrovias da NTT. O programa de parcerias de investimentos foi lançado pelo presidente Michel Temer em 2017 e busca o desenvolvimento do país por meio da União do Estado com a iniciativa privada. Todos nós sabemos que a União não tem recurso suficiente para bancar toda a modernização do Estado. Então, é bem-vindo o dinheiro público, o dinheiro privado, investimento privado, com essa parceria de segurança absoluta para quem for investir no Brasil. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre o leilão da Rodovia de Integração do Sul. O presidente disse que a concessão vai trazer benefícios para a população e gerar desenvolvimento para o país. O presidente destacou ainda a tarifa de pedágio acertada pela empresa, que ficou 40% menos do que o previsto. O presidente Temer lembrou ainda que essa é mais uma iniciativa do PPI e que serão investidos R$ 7,8 bilhões. Feriado para uns e muito estudo para outros, este fim de semana tem também o primeiro dia de provas do Enem. E o exame oferece recursos de acessibilidade para participantes que tenham deficiência e até mesmo para as estudantes que estão amamentando. Só em 2018 foram mais 35 mil solicitações que vão receber atendimento especializado. Tudo para garantir direitos iguais a todos os inscritos. James vive no mais puro silêncio. Ele nasceu com surdez profunda. Hoje, aos 18 anos, estuda na Escola Bilingue de Brasília e vai fazer o Enem pela segunda vez. Ele está tranquilo porque a prova será aplicada na sua língua natural, a brasileira de sinais. Eu me sinto pronta, tenho estudado e já tenho experiência do ano passado, 2017, que eu vi como foi a avaliação, como foi a videoprova. Então, estou me sentindo confiante que eu vou conseguir passar agora em 2018. Estudei, estou preparado para o Enem. O Brasil tem hoje cerca de 9 milhões de surdos e mais de 11 mil e 200 vão fazer o exame nacional do ensino médio no próximo dia 4. Essa professora, que também é surda, fala do conforto dos alunos com deficiência auditiva em contar com a prova específica. A videoprova, ela traduz tudo, detalha sobre caderno de provas, o que deve responder tudo. Então, é bem mais fácil para os surdos. Os surdos ficam ansiosos para fazer. Alguns alunos daqui já me falaram, professora, eu estou com esperança que eu vou passar no Enem. A Escola Bilingue de Brasília foi criada em 2013 e por aqui já passaram cerca de 500 alunos com deficiência auditiva. Após a adoção de medidas de acessibilidade, esses alunos puderam participar do Enem de forma mais igualitária. E nos últimos dois anos, 20 deles conseguiram ingressar em faculdades. Os estudantes surdos se sentem mais contemplados e mais incentivados, mais animados para participar do Enem, não só como processo seletivo, mas também como experiência. O Exame Nacional do Ensino Médio tem a maior política de acessibilidade do país. E na edição deste ano, foram 35 mil solicitações. Nós temos três tipos de atendimento. Nós temos um atendimento especializado, que para portadores de necessidade especiais, surdo, cego e com videoprova em libras, que é um tipo de recurso, com tradutor de libras, que são a linguagem de sinais, com prova ampliada, ledor, prova em braile, ou seja, uma série de recursos para esse público. Nós temos também o atendimento especializado. Esse atendimento especializado são para mães lactantes, que poderá fazer a prova com um acompanhante, pessoas idosas, gestantes, que terão o seu instalamento, o seu local de fazer a prova, de fácil acesso. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, é 619-98-67-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho